Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, saúde significa o bem-estar físico, mental e social, mais do que a mera ausência de doença. Nesse sentido, a promoção de saúde deve ser encarada de uma forma ampla. Promover a saúde é melhorar a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. E a palavra prevenção surge nesse contexto. É um conjunto de atitudes que devemos tomar por antecipação de modo a evitar determinados acontecimentos. Ou seja, surge no sentido de precaução ou de evitar determinados riscos. Certamente todo mundo conhece o ditado, prevenir é melhor que remediar. Bom, melhor que remédio. Pois é, esse é o nosso assunto de hoje aqui no nosso programa, algo mais. Vamos receber a doutora Laiane Gonçalves, de Queixas, médica pediata, especialista em atenção básica. Seja bem-vinda, doutora Laiane. Que bom, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Prazer. Então, esse assunto da prevenção. Eu hoje estava... Pode chegar aqui Laiane, pode chegar aqui na frente. Estava pensando nesse assunto, como é importante o assunto de prevenção. Vamos ver uma reportagem da Rita Matos, rapidamente, sobre essa questão da prevenção. Vamos ver, Ritinha. Olá, Paulinha, minha amada. Tudo bem? Essa semana, no programa Algo Mais, a gente vai falar a respeito, sabe de quê? Prevenção. Conversamos com vários especialistas e eles vão falar a respeito de várias dúvidas que você aí de casa tem e eu também. Vamos conferir? Qual a forma correta de lavar os alimentos, frutas, legumes e enlatados? Para falar desse assunto, converso com a nutricionista Kátia Souza. Kátia, seja bem-vinda ao nosso programa Algo Mais. Ah, o prazer é todo meu por falar um assunto tão importante para a nossa saúde, né? Pessoal, é muito importante, sempre que a gente chegar das nossas compras, fazer a higienização adequada dos nossos alimentos, para que a gente possa armazenar corretamente e consumir sem que ele traga nenhum risco à nossa saúde. Primeira coisa, é importante que o seu ambiente esteja bem higienizado e limpo. Os utensílios que vocês vão utilizar também, como tábuas e facas, eles têm que estar bem higienizados. Pessoal, e não menos importante e primordial, a lavagem adequada das mãos. Doutor Rony Mendes, alergista e imunologista, vai conversar com a gente e falar a respeito da importância das vacinas. Qual é a importância delas, doutor? Simplesmente, as vacinas mudaram a história da humanidade. Então, segundo a Unicef, cerca de 2,5 a 3 milhões de vidas são salvas por ano graças à vacinação no planeta Terra. Também, segundo a Organização Mundial de Saúde, a atitude médica, o procedimento de prevenção que mais salvou vidas no mundo até hoje foi a simples água potável. Mas em segundo lugar está a vacinação. Você já parou pra pensar se realmente nós fazemos a escovação dos nossos dentes de forma correta? Essa questão da escovação é a nossa maior preocupação, né? Todos os dentistas querem explicar pros pacientes a melhor forma de escovar os dentes. Porque a maioria das pessoas ou usa força demais e movimentos normalmente retos. Que isso é incorreto. O ideal é fazer movimentos circulares. Quando a gente começa com as criancinhas é mais fácil de explicar do que pro adulto. Porque a gente diz, olha, movimento de bolinha. Porque a gente faz sempre um círculo. E depois o de vassourinha, que é como a gente vai raspar o dente. Então sempre é a escova no movimento da gengiva para os dentes. No caso do superior, claro, de cima pra baixo. No inferior, de baixo pra cima. E são as melhores formas de escovação. Tanto na parte externa quanto do lado da língua. Porque a parte dos dentes que fica adjacente à língua É onde mais acumula resíduo, por conta das clanduas salivares. Fazer um check-up é extremamente importante. Porque a maioria das doenças, elas podem ser prevenidas. Então, hoje em dia, nós temos vários exames que detectam as doenças muito no início. Isso começou muito sendo feito com a parte de câncer. Então a gente tem um trabalho aí muito bom. Que foi feito com câncer de mama, com câncer de próstata. Mas logo depois veio um trabalho muito bem feito também com as doenças cardiovasculares. Então a gente tem como prevenir hoje. Diminuir bastante o risco da pessoa ter um infarto. Ter uma insuficiência cardíaca. Ter uma complicação. Como, por exemplo, ficar cega por conta de uma pressão alta. De um diabetes. Perder um rito. Ter que ir para a hemodiálise. Tudo isso pode ser prevenido. Então tem vários exames que a gente pode lançar a mão. Fazendo um check-up de uma forma completa. Para prevenir várias doenças que acometem várias partes do corpo. Bom, doutora. Tem assunto aí nessa matéria para 10 programas, né? Porque falou de escovação dentária. Falou de lavar as mãos. Enfim, da importância que é a gente cuidar da saúde dos alimentos. Seja muito bem-vinda, Laiane. Pediatra, especialista em atenção básica. Com agricultura. Tudo começa naquele cuidado básico. Porque ele falou de lavar a mão. Que a maioria das pessoas acha que sabe, né? Exatamente. Acredito que a atitude do próprio médico dentro do consultório. Na higienização das mãos, né? No uso de álcool em gel já ajuda muito também, né? Nos meus oito anos de carreira, eu venho trabalhando na prevenção de doenças nos nossos pequeninos, né? Então, desde as minhas primeiras consultas, eu trabalho os cuidados do como vai ser o banho do bebê, como é a higienização, sobre a higienização nasal, principalmente. Eu sou uma das médicas que mais cri-cri sobre lavagem nasal. Eu sou daquelas que a mãe pergunta, mas eu posso lavar o nariz quantas vezes ao dia eu? Sempre que você precisar. Quantas vezes... Quanto de soro eu boto no nariz? Quanto você quiser. Mas vai fazer mal, não. Vai fazer mal, ele fica sujo. Então, esses pequenos cuidados, eu tento sempre estar passando em consultório. Prevenção alimentar, prezar o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Questão da água também, que é muito importante falar da água, né, doutora? A introdução da água, o melhor momento, como deve ser introduzido, né? Porque as bactérias estão aí, né, gente? Estão no ambiente, né? E assim, você vai no restaurante, não tem como você saber se aquela salada foi bem lavada, se... Então, assim, a gente corre muito risco. Então, tem que fazer aquele básico da gente, que é se cuidar. Essa questão dos medicamentos, por exemplo, de tomar o remédio uma vez por ano, pra questão dos vermes, pra gente estar lavando a mão, ter cuidado com o alimento em casa. É, o cuidado do dia a dia, né? O cuidado do dia a dia. Como médica, eu sempre priorizo a orientação das mães. Consultas regulares, né? Seguir minhas orientações, levar minhas orientações pros outros membros da família. Tipo, eu prescrevo uma medicação de verme pra uma criança aqui. Tem outros irmãozinhos? Bora dar pros outros irmãozinhos, que nem sempre todos consultam ao mesmo tempo. A mãe e o pai tá tomando? Eu descobri que essa criança tem um certo tipo de verme, que é veiculação hídrica. Com certeza, não foi só ela que adquiriu esse verme dentro da casa. A família toda. E aí, a água vem da onde? Como é que tá sendo tratada essa água? A água é fundamental, né, gente? A saúde das crianças e dos adultos também. Você viu essa questão de fazer também a prevenção, também no check-up? Não esperar a doença chegar, se conhecer, observar o seu corpo, né, doutora? Com certeza. Olhar o seu corpo, o corpo fala com a gente, não é? Você sente uma dor, tem gente que sente uma dor. Ah, isso aqui é uma dor, me persegue há um ano. E não vai no médico, né? Exatamente. A maioria corre pra urgência, quando a dor aperta, né? E chega na urgência, ah, tô com essa dor aqui, tá insuportável. Mas eu tenho ela há um ano. Ou pior, eu tenho ela há dez anos. Aí o médico da urgência passa o analgésico e encaminha pro acompanhamento. Quando a dor passa com o analgésico, a pessoa não procura o acompanhamento, a investigação, né? Agora, doutora, a gente mora numa cidade muito quente e as crianças sentem muito a pele, né? Como é que esse cuidado, né, nessa poericultura, do tratamento? A minha orientação inicial é que crianças menores de seis meses não saiam de casa desprotegidas, tá? Sempre uso de mantas, guarda-chuvas. Sempre deixo bem claro que essas crianças não devem estar saindo de casa pra passeios lúdicos, né? Elas não têm interesse de visitar uma avó. Essa criança menor de seis meses não tem interesse de uma festa de aniversário. Não é indicada ainda ir numa praia, né? É tomar vacina, que é muito importante, e visitar o seu pediado. Então, falar essa questão da vacina. As pessoas estão com medo de fazer vacina, né? Infelizmente, nos últimos anos, houve muitas repercussões nas mídias. E até mesmo nesses videozinhos que rolam nos celulares, com teorias de conspiração. São coisas que só vieram a prejudicar a prevenção. Como o doutor Rony falou no vídeo, nossa, um dos maiores avanços da humanidade foram as vacinas. As vacinas é a segunda melhor forma de prevenção que nós temos no mundo. É a medicação mais eficaz que existe. E há boatos de que vacina provoca autismo, que vacina leva a óbito, que se você vacinar seu filho contra a gripe, ele vai ter gripe. E, gente, isso tudo é mito. Principalmente do autismo, né? E é criminoso isso, né? As pessoas que distribuem isso, gente. Exatamente, exatamente. Na verdade, essa história do autismo é longa. Mais ou menos em 1998, teve um estudioso francês que fez uma pesquisa sobre os efeitos da vacina, principalmente a da rubéola, que é um dos componentes da vacina tripseviral, que está na campanha atualmente, causando autismo em um grupo de crianças. Só que esse estudo, posteriormente, em 2004, descobriram que foi feito à custa de advogados de um grupo que queria processar esses laboratórios fabricantes da vacina. Ou seja, todo o estudo caiu por terra, esse médico perdeu sua licença, mas o boato ficou. É, ele perdeu a licença, mas o boato ficou até hoje. Aconteceu na França e veio atacar aqui no Brasil. Então, mamães, não entra nessa roubada, tá? Você tem uma responsabilidade. Uma doença, por exemplo, como a poliomielite, que é uma doença que é terrível, vai condenar o seu filho para o resto da vida. Então, manter a caderneta do seu filho de vacinação em dias é fundamental e você demonstra, assim, amor pelo seu filho, né, doutora? Com certeza. O amor não é só com carinho, não. O amor também é com a prevenção, é com os cuidados, tá? Lembrando que vacina é obrigação dos pais, tá? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem que botar isso, né? É obrigação. Até algumas empresas só contratam as pessoas que estão com a vacinação em dia. Algumas outras têm a política de exigir que os pais tenham a carteira dos seus filhos vacinados. Então, vacinar seu filho também é garantia de emprego hoje em dia, tá? Se o problema também está em outros aspectos. Agora, é importante também, rapidinho, diretor, eu sei que você estava correndo aí. E, rapidinho, é importante falar que os adultos também têm carteira de vacina, também tem que vacinar, também tem vacina para os adultos, para pneumonia, várias doenças que você pode estar evitando, tá? Então, o nosso programa de hoje está falando de prevenção, que é fundamental. A gente quer que você tenha muita saúde. Doutora Laiane Gonçalves Tequeixis, muito obrigada por essa presença, tá? Doutora Laiane Gonçalves Tequeixis, muito obrigada por essa presença, tá?